Oi, tudo bem? Eu sou Thiago Leifert e tenho aqui ao meu lado Caio Ribeiro. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Fala, Thiagão, a bola vai rolar. Caio, mas você tá vendo o time decepcionado com a posição intermediária na tabela? Aparentemente não, Thiago. Parece que nem jogadores, nem o treinador, que ninguém tá se esforçando pra engatar uma sequência de vitórias. Bola rolando, começa o jogo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Dividida e a bola tá solta. Abriu o jogo na lateral. Corte feito. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bateu pro gol. Finalização mal feita, saiu por cima do gol. O ataque do São Paulo vai chegando bem. E já tem falta. O jogo vai ser pegado, hein? Não quis perder tempo na falta. Uma defesa pra você colocar no DVD, goleirão. Muito bom. O juizão deixou o jogo correr porque teve vantagem. E acertou, Thiago. O time continuou com a bola. Ganhou a bola sem falta. Tá sem marcação e ele vai avançando. Que chance de pular na frente! O São Paulo tem um escanteio a seu favor. Tentou de cabeça. O goleiro defendeu! A bola sai em arremesso lateral. E eles perdem a bola. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Perdeu a bola nessa dividida. E o outro time já tá com a bola. A defesa apareceu bem. Perderam a posse de bola. Vai pintar ataque perigoso. Dividida e a bola ficou livrinha ali. O São Paulo sobe pro ataque. Desarmou o adversário com tranquilidade. Foi bem. Vem São Paulo no ataque. O domínio não foi da diretoria. E ele perdeu a bola. Foi uma falta dura. O juiz tem que mostrar autoridade agora. O juizão tira o amarelo do bolso. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Pode vir bola pra área. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Desarmou com categoria sem falta. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Desviou no jogador. Lateral por ali. Bateu. Pegou na defesa. Desarme limpo e preciso. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Perdeu a bola nessa dividida. E ele se manda pro ataque com a bola. Foi bem agora. Só na bola. Olha a chance pra passar a frente. Chegou bem pra bater de primeira, Caio. Mas a bola não entrou. A bola veio limpinha pra bater. O passe foi perfeito. O mundo inteiro. O juizão encerrou o primeiro... Apita o árbitro. Começa a etapa final. Bola do São Paulo. Chega na dividida. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. Lateral cobrado com pressa. Pra tentar pegar o adversário desprevenido. E a bola sobrou fácil pro goleiro. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Mandou pro gol. Defesa impossível do goleiro. A defesa tá dando espaço pro adversário finalizar. O gol só não saiu ainda porque o goleiro tá jogando muito. Tá sem marcação e ele vai avançando. Mando direto. Jogo empatado apesar de toda essa pressão. O ataque do São Paulo vai chegando bem. Troca de passes pra tentar envolver o adversário. Foi pro gol. E o goleiro faz milagre. Thiago, eu sei que a gente nunca deve elogiar um goleiro antes do fim do jogo. Mas até agora a atuação é muito boa. E a bola saiu. Vem escanteio por aí. Olha a chance. Um time pelo menos tá insatisfeito com o empate. Mas tá difícil conseguir o gol. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Muita pressão. Atrapalhou ali o domínio da bola. Se perdeu. Vem São Paulo no ataque. A bola vai indo de pé em pé. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Perdeu a bola nessa dividida. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Arriscou. Uma pancada em cima do zagueiro. Mandou pra fora pra afastar o perigo. E aí a zaga fica com ela. E ele se manda pro ataque com a bola. Boa chegada da zaga. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Vamos dar uma olhada na posse de bola? Equilíbrio, hein, Caiô? E eu imagino que vai seguir assim até o final. A tendência é essa. Vai pintar ataque perigoso. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Tentativa do gol. O time tenta de todo jeito possível passar a frente no placar. E vem substituição por aí. Vamos ficar de olho nesse ataque. Desarme feito. Corta a zaga. Bola de volta no goleiro. O jogo não flui. Vai chegando bonito. Vai pro gol. Bola bloqueada no meio do caminho. Capricha. Ficou pro time adversário. Ótima leitura de jogo da defesa. O São Paulo vai pra cima. Dividida e a bola ficou livrinha ali. É apenas tiro de meta pro goleiro cobrar. O técnico do time da casa vai mexer no time. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Arriscou pro gol. Chute bloqueado. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. O juiz indica mais três minutos de jogo. Desarme feito. Os noventa minutos terminam com o placar empatado. Mas o tempo. O tempo. Obrigado.